Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto mais uma vez com vocês galera E hoje nós vamos fazer o último exercício da série de permutações nas sete escalas de dó E eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês A boa notícia é que esse exercício não para por aqui, é um exercício legal né A má notícia que é boa também é que é o seguinte Em todas as tonalidades você pode fazer esse padrão e deve fazer Mas nós vamos encerrar, então nós estamos no padrão de quinta No padrão, fizemos no anterior 5-1-3 e hoje vai ser o 5-3-1 Mas antes da gente fazer aquele joinha Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos E vão participar da campanha dos não inscritos? É só se inscrever pra você concorrer a uma boquilha da Tiger, beleza? Então vamos lá Padrão, padrão, 5-3-1 ou quinta terça e tônica Então vamos lá Sol, Mi, Dó Lá, Fá, Ré Si, Sol, Mi Dó, Lá, Fá Ré, Si, Sol Mi, Dó, Lá Fá, Ré, Si E Sol, Mi, Dó Vamos ver Esse aqui eu fiz um pouco mais rápido porque é bem fácil, bem sequencial, então é mais fácil Mas procure estudar tudo na mesma velocidade, quando você conseguiu ver que você tá legal, que não tá travando Aí você faz uma velocidade bacana ou aumenta e assim por diante Beleza, galera? Então essa série de estudos aqui das permutações em Dó acabou Mas nós temos outras tonalidades que mais pra frente a gente vai estar trazendo Beleza? Galera, é isso daí, muito obrigado Até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!